Azul e branco eu sou Sou propriaço da ribeirinha Sou arroengo, eu sou paixão Bola no pé, coração na mão Azul e branco eu sou Sou propriaço da ribeirinha Sou arroengo, eu sou paixão Bola no pé, coração na mão Surgiu no cenário fazendo história Trazendo alegria Em 1913 E a sua bandeira hoje é tradição Guerreiro valente, celeiro de craque Seu lema é vencer Razão da nação ribeirinha Meu azul e branco eu amo você Em qualquer gramado Foge da luta, garra é paixão Passado de glória, levando a vitória Sempre campeão Cem anos de glória, de orgulho a sua cidade Propria de glória, de orgulho a sua cidade E a sua bandeira, de orgulho a sua cidade Pra sempre brilhar, de orgulho a sua cidade Pra sempre brilhar, é azul e branco Bola no pé, bola no pé Bola no pé, coração na mão 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 Música Música